Lá vem o ex-combatente 2, se aproximando aqui Com toda a honra, os heróis Olha aqui, todo mundo aqui aguardando a entrada deles, ó Entrando no pátio, sendo aplaudido aqui, ó De pé, aplaudido de pé, de pé Será recebido pelo comandante do exército brasileiro Será dado toque de corneta, de presença de ex-combatente Neste momento, chegam ao batalhão O primeiro-tenente Florentino Zandonatti, atirador da peça de morteiro leve E o segundo-tenente Jarbas Dias Ferreira, atirador da peça de morteiro pesado Ex-combatentes do 6º RI, que integraram a Força Expedicionária Brasileira Nos campos de batalha da Itália Toda ajuda ali pra descer, da viatura, né? Serão recebidos aí com toda a homenagem E é pouco ainda Olha a felicidade O pessoal tirando fotos, bastidores aqui Tá sendo conduzido por uma militar Vai subir aqui no palanque Será recebido pelo comandante do exército brasileiro Pronto Um deles já se posicionou aqui no palanque principal Agora estamos aguardando aqui mais um Tem que tomar todo cuidado, né? Pra que não ocorra nenhum acidente A viatura, ela é alta Sempre acompanhada com uma militar, né? E aí ele já tá sendo conduzido aí Ao palanque Vai ficar do lado do comandante do exército brasileiro Herói Merece a nossa A mais sincera Homenagem Pronto Já estão no palanque principal Agora será dado o toque de Presença de ex-combatente Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Obrigado.